No nascimento, o senhor observou a bandagem que tem o atleta Antônio Carlos, lateral direito do Corinthians. Tá legal. Ele tá aqui tirando o chamado tosse. Ó o Luiz aqui. Então você defendia que se houver a necessidade de cobrança de pênaltis, tá? Você é o primeiro a defender. Tore, bola ou campo? Bola é de vocês. Boa sorte, gente. Você já decidiu até para os pênaltis, é isso, Luiz? Já está definido. Nesse caso, então, o Corinthians vai ser o primeiro a defender se nós tivermos a decisão nos pênaltis. Perfeito. Se houver a necessidade de pênaltis, o Corinthians defende primeiramente. Foi de comum acordo isso? Não, não. Nós tiramos a moeda. Sim, mas de comum acordo para já decidir tudo agora. Sim, sim, sim. Então, me diz uma coisa. A bandagem do lateral direito do Corinthians, do Antônio Carlos. Quem me chamou a atenção foi o tio Luiz. O que você observa disso? Aquela bandagem na mão. A bandagem olhando não oferece perigo a ninguém. Então tá legal. O capitão da equipe do Corinthians está aqui também, o Gino. Ó o Gino aqui. Tá bom? O que você estava falando para o Luiz, Gino? É que um jogo desse é um jogo meio quente. Então, se depender de disciplina do time do Corinthians, pode ficar tranquilo que não vai ter disciplina. Você passou exatamente isso para os seus companheiros? Você chegaram a conversar a respeito disso? Ação bastante. O último confronto do Corinthians-São Paulo-São Paulo foi até a morte do Rodrigo de Gasper. Mas hoje o time já está mais consciente. Vamos só jogar futebol. A palavra do capitão Silvio. Isso aconteceu no dia 27 de janeiro do ano passado. E por causa daquilo, o Rodrigo de Gasper, por causa de um ferimento sofrido através de uma bomba de fabricação caseira, acabou vindo a falecer. E há um detalhe importante. Jogadores do Corinthians conversaram bastante a respeito disso, para que nada disso aconteça. E foi muito grande a briga, para que os times pudessem utilizar o uniforme branco. Venceu o São Paulo num acordo feito e, portanto, o São Paulo vai de uniforme branco. O Corinthians vai com o seu uniforme preto. Muito bem. São pontualmente 17 horas e 5 minutos na capital, que aniversaria hoje. A capital de 200 mil nascimentos por ano. É brincadeira. Os negros gostam mesmo. 200 mil por ano. Acerte o seu aí, que é o arredom do meu aqui. Está valendo. A bola rola para a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E agora, a hora e a vez do comentarista que sabe o que diz, o nosso Mário Sérgio Pontes de Paiva, um comentarista top. Obrigado pelas palavras novamente, meu querido Silvio. Boa tarde. Boa tarde, amigos da Bandeirantes. Uma decisão é uma decisão. Os negros estão à flor da pele, tanto do torcedor das duas equipes, como também dos jogadores. Principalmente dos jogadores. Antes de poder rolar a bola, os negros estão à flor da pele. Posteriormente a isso, não. Há um acomodamento. Os jogadores já se sentem à vontade dentro do campo. A bola começa a rolar. E o que é mais importante para você que está em casa, que ela rola sempre com categoria. E é o Corinthians que vem descendo pela primeira vez. E acontece a primeira infração do jogo com 50 segundos. E já parte para cima da arbitragem no jogador Pereira do São Paulo. É ele mesmo, Oliveira. Ele partiu para cima da arbitragem, mas quem vai levar o cartão amarelo, pelo menos o Arthur Luiz Antônio do Nascimento, está chamando ali o jogador do São Paulo. O próprio Pereira, que vai entregar o cartão amarelo para ele. Não havia motivo nenhum para uma reclamação dessa Steve com 50 segundos, mesmo porque a falta existiu. Tanto existiu que a preocupação toda do guarda-metas Rogério. Eu não sei como ele aguenta com 30 graus a dar com aquele negócio ali. Aquela calça comprida tudo. Olha que falta perigosa. O Gino está de costas para ela do lado de cá. O posicionamento da barreira está errado. É corrigido agora pela arbitragem. Vocês observam o lateral esquerdo do André. O último do lado de cá. Chega também o Toninho lá da frente para auxiliar no miomo formado pela defesa do São Paulo. Jogada, ensaiada. Pode dizer aos amigos de toda a rede poderante do Brasil, que o técnico Ivan, o nosso queridíssimo Ivan Silva, se é a lavadeira dele, deve ter lavado a camisa pelo menos umas 20 vezes. Porque ele está todo o jogo do Corinthians com aquela camisa branca, com aquela lista azul, não é? Coisas do Tele Santana, que só boia vermelha. Ele já está dando certo, vamos igual. Muito bem. Está aí o capitão do São Paulo lá atrás, Nelson. Se manda pelo lado esquerdo, o ataque do São Paulo descia, mas a falta já havia sido marcada. O capitão hoje é o Sérgio, não é o Nelson, não. É o número 4, é o Sérgio. Mas o Sérgio Barez também é para... Como diria na intimidade, é quase verga dele. Mas o Barez, o Barez tem muita rodagem. É o Nelson, exatamente. O 4 Nelson, o 3 é o 7, que não é o capitão. Muito bem, o Corinthians desce. Parou lá atrás, Pereira já. Aí está o... O Robertinho. Bonita clareada. Do lado direito. Está a abertura do cartel, o trabalho é feito ali pelo... O pavão desceu. Do Vinho. Aqui atrás a cobertura do André. Temos um André, número 4 no Corinthians. E um André, número 6 no São Paulo. Você tentou buscar a Lamona. Roberto trabalha. Vem ela pela primeira vez para a casa do Corinthians. O Stameli está procurando clarear para alguém que venha de trás. A rolada então vem aqui. Agora sim, aconteceu. Meu Deus do céu. Olha o que está havendo com o nosso Marcos. O que está havendo com o nosso Marcos Oliveira. Falhou ali o Marcos da saída. O Marcos que veio do Londrina, emprestado para o Corinthians, tem 18 anos. E assumiu a condição de titular depois da primeira partida. Quando foi afastado por indisciplina pelo técnico Ivan Silva. O jogador Zanin. Outra falta contra o São Paulo. Perto da bola está o número 8, Fabinho. Atrás está o lateral e o quinto Antônio Carlos de Ararola. Aonde está o Marcos? Parou ali atrás, Mona. Tá achando no meio, o emburrou, Bertinho. O Mário César é fã desse rapaz. Se ele acertasse nos passes, então o Mário aumentaria a sua admiração pelo número 10 do tricolor. Gino. Capitão do time do Corinthians. Tem agora apenas estudos, tanto por parte do São Paulo como por parte do Corinthians. Joga Hermes. Veja como se fecha todo o São Paulo. O esquema tático do São Paulo é o mesmo das partidas anteriores. Foi na direção do Fabinho. Tá por ali o Pavão. Tá o Mona. Fecha também o KT. Agora ele tava perto, diz que não foi nada. Segura a bola o time de São Paulo. Espera a colocação no campo de ataque. Desce do lado de cá. André. Falta do Antônio Carlos. Já a distância, a arbitragem chama a atenção do lateral da equipe do Corinthians. Cinco minutos e dez. Sossega aqui atrás, Sérgio. Trabalha a Mona. Lado direito com o KT e com o Pavão. O Pavão se mandou, o KT ficou. Esse é o número dois. O KT veio. O KT que foi uma decepção para os tricolores nessa Taça São Paulo. Briga boa com o Silvinho. Para a arbitragem, a longa distância estava tudo normal. Para o Bandeira, que estava perto, também estava tudo normal. Só que ele marca uma infração contra o Corinthians. Não assinalada pela arbitragem do auxiliar número dois. É para o São Paulo levantar para a cozinha do Corinthians. Fora dela está o Pereira. Do lado de cá, está o Botoninho. A subida do Embu. Falta cometido pelo Mona contra o time do São Paulo. Aos seis minutos e dez. Zero a zero. Boa tarde para os nossos amigos Bandeirantes do Rio de Janeiro. TV Bandeirantes, canal 7. Meteu para correr Gino. Pavão, está sozinho. Veja como está com muita tranquilidade o lateral do São Paulo. Outra vez. Muita acionada a equipe do São Paulo pelo seu lado direito. Pelo menos nesses seis minutos e trinta. Tentativa do Corinthians ali com o Marques. E o lateral cedido pela zaga do São Paulo. Favorece o balanceio de mão. Não, não. Ele marcou falta. Tudo bem? Desce Hermes. Vai o Robertinho. Tem o Toninho pelo lado esquerdo. Tem o Jameli pela meia. E esse é o 7 Jameli. Bem por trás. Tentando descer também André. Não tem ninguém de preto aí no meio sobra para a Mona. Mona tem o arqueiro Rogério atrás. E tem ali na frente, está saindo Armando Pereira. Direção do Toninho. O jogo está picado. O jogo está... O rapaziada está chegando junto demais, hein? Aquele cartão amarelo aos 50 segundos parece que não resolveu muito o problema. É próprio dessa divisão, Silvio. Que haja um contato maior. Corpo a corpo existe constantemente. Porque são jogadores que têm muita saúde, muito ímpeto. E que querem acima de tudo. Em função... Mostrar serviço. E o Corinthians vem por baixo da bola. Não houve nada na defesa do São Paulo. Vem buscar serviço o Jameli. Antônio Carlos. A frente do Jameli. O Corinthians toca melhor na bola que o São Paulo até agora. Está aberto pela direita o Ricardinho. Toque foi do Embu. Tenta chegar o Corinthians. Não no corpo a corpo. Desmancha a Mona. O que querem função justamente da determinação dos seus técnicos. É não deixar o adversário jogar. Principalmente no setor de meio campo. Então a marcação é intensa. É forte. E por isso o jogo é truncado. Saudações aos nossos amigos bandeirantes de Belo Horizonte. TV Bandeirantes. Canal 7. Boa tarde. São Paulo chega com o pavão. O meio está solto. Pode bater. Olhe no lance. Toninho lá no meio. Junto dele Antônio Carlos. Salva a pátria do Corinthians. Que já vem puxando aqui o contra-gope. Na velocidade com o Ricardinho. Olha o Corinthians é lá e cá. É uma decisão realmente. Oliveira, Oliveira, Oliveira. Olha o técnico Tele Santana que chegou a dar uma dura nesses jogadores da equipe de Júnior do São Paulo. Que disputam a Copa de São Paulo. Disse o seguinte. Parece que o Corinthians em si, embaixo, é a equipe do São Paulo em cima. Porque é ele que toca rápido. Que vai para o ataque. Que usa como arma mortal o contra-ataque. Quase deu o Corinthians nessa jogada, Silvio. É o Fabílio que vai bater aquele escanteio do lado de lá. Que favorece o time do Corinthians. Vem para a cozinha o Ebu. Vem para a cozinha também a zaga do Corinthians. Está lá o Marques número 10. O posicionamento da bola tem que ser correto. Daí a arbitragem chamando a atenção do Fabinho. Parece ser bem rigoroso esse Luiz Antônio Nascimento. De pé direito o levantamento. Olha ela. Tirou aqui de dentro Pereira. No desvio do Hermes. O lateral favorece o time do Morumbi. Vamos para 9 minutos e 33. Alô Brasília. Boa tarde. Aqui TV Bandeirantes, canal 13, São Paulo. Aí TV Bandeirantes, canal 4, Brasília. Jameli. E chegar junto o Gino. A coisa pode facilitar esse escanteio para o São Paulo. Quase é pega de calça curta a defesa do Corinthians, Oliveira. Veio bem na cobertura o jogador Gino. Foi escanteio na realidade, mas o árbitro não entendeu assim. Ele deu como último toque. O toque do Robertinho. Por isso, o Corinthians sai com o tiro de meta. O Luiz Antônio Nascimento, o árbitro desse jogo. Tem 38 anos. É comerciante. Se formou na turma de 84. E no ano de 92, apitou na segunda divisão. Ele acompanhou exatamente a determinação do auxiliar do outro lado. Que é o Luciano Vassoler, que tem 30 anos. É dono de uma indústria de parafuso, Silvio. Se acompanhou de perto a repetição atrás do gol. E viu que realmente houve um desvio da zaga do Corinthians. E não do atacante do São Paulo. Marques, boa figura da Copa. Tentou. Bandeirantes, verão vivo 93. Vamos completando 10 minutos e 55. Parabéns, São Paulo. São Paulo que tem 4 mil mendigos. É brincadeira? Isso os fichados, né? Porque tem nem que não tá na ficha aí. Então a gente não sabe. Sai o São Paulo jogando aqui atrás com o jogador Sérgio. Dali é o capitão Nelson. O São Paulo fica na expectativa do bote. Xamele, marca Antônio Carlos. Se desmancha Pereira por aqui. O São Paulo vai tentar. Pode meter no miolo. Lá vem o tricolor. Na punta da bota se salva o Corinthians com o André. Pega a rebarba Pereira. Robertinho se mete no vazio. Não, cidadão. Cidadão. Não é por nada não, cidadão. Esse é o Luciano, é? É o Luciano. Ah, Luciano. Que isso, seu Luciano? Seu Luciano. Seu Luciano. Não me pareceu, seu Luciano. Me pareceu, meu caro Cisco? Me pareceu impedimento, Silvio. Eu vou discordar de você, mas me pareceu impedimento. Tudo bem. Esta é uma equipe democrática, como diz o nosso bolacha. Só se ele deu o impedimento do Pereira, porque saiu de trás e foi e não estava. Muito bem, em punta com ela. Zero a zero. Alô, Porto Alegre. Nosso abraço. O TV Bandeirantes, canal 10. Robertinho. André. Está sozinho o Gino. Tem Antônio Carlos na direita. Tembu no meio. O Hermes, como sempre, o número 11 do Corinthians, fecha aqui o meio de campo. Na trava do Embu, levou vantagem com o jogador do São Paulo. Capê. Toninho está pela ponta direita. Pereira aqui no meio, acompanhado pelo Mona. Agora parece que a rapaziada acalmou um pouco. Já botaram os nervos no lugar. O Pavão desceu. Pavão desceu e encolheu a pena. Boa briga ali do Marques com a zaga do São Paulo. Hoje ele pode sair jogando do lado de cá. Com o Sérgio. Encontrou o Pavão completamente desmarcado e solto com um campo imenso para trabalhar o lateral do São Paulo. Abriu o cadê, fechou o Toninho, acompanhou o Pereira, desmancha em buro pelo Corinthians. É realmente, Mário, nesses 13 minutos e 30, um jogo altamente ofensivo. Não estamos vendo ninguém, ninguém, ninguém se fechando, hein? A garotada está jogando como gente grande. E é bom destacar o desempenho do São Paulo nessa partida. São Paulo que não me convenceu durante toda a competição. Foi um time que foi forte na defesa, marcador no meio campo, mas com pouquíssima chegada no ataque. Já o Corinthians, o contrário. Foi fraco na defesa, fraquíssimo na defesa, forte no meio campo e fortíssimo no ataque. Mas hoje, até aqui, o São Paulo é melhor. Fica empurrando ali. Estava ganhando o escanteio, o Corinthians, numa bom piada do capitão do São Paulo. Ei, meu caro, Olho, velho. É o Nelson que era para ser titular no ano passado da equipe principal do São Paulo, só não foi por causa de uma contusão no joelho. Olha o escanteio aí que vem com o Corinthians. É um escanteio perigosíssimo contra o time do São Paulo. Lá vem, ela muito bem cobrada, o Pavão acertou. Hermes faz a falta em cima do... Na marcada falta. Vai o nosso abraço aos nossos amigos da linda capital do Paraná, Curitiba. Recebendo imagens bandeirantes através da TV Bandeirantes, canal 2. Do abraço de Rogério. Vai subir aqui Antônio Carlos com o Jameli. Robertinho deixa o saque lateral para o André. Jameli com o Antônio Carlos atrás dele. Mona, clareou na direção do Pavão. A bola é boa, pode dar do lado direito. Devolva vantagem. Devolva vantagem. Está certo, arbitragem. Mas se ele dá um pouquinho para o Catê do lado direito, a coisa complicava o Florentes. Ricardinho. Falta certo. Vamos para 15 minutos e 15, 0 a 0. Alô, Goiânia, TV Brasil Central, canal 13. Boa tarde. Cerca a Mona, desce Fabinho, prepara o espeto. Lá vem o Corinthians. Na ponta da bota se salva o Tricolor. Mais uma vez ali atrás com o Pereira. E aqui do banco, uma ordem do técnico Ivan Silva, do Corinthians, que é para o Corinthians jogar pelo lado esquerdo. Catê encarado pelo André. Tem que alguém encostar, porque dois em cima do Catê não consegue dar vazão ao seu jogo. Demorou para chegar ao lateral direito do Pavão. Temperatura permanece de 30 graus em São Paulo, 0 a 0. Vamos para 17 horas e 21. Jameli, olho no lance. É... Do São Paulo! Foi, 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 foi ele! Jameli! Jameli! Está com ele a camisa número 7. Eram jogados redondos 16 minutos do primeiro tempo no Pacaembu. Sai o primeiro zero do placar, Oliveira e o Júnior. O que é que só você viu? Ele dividiu com o zagueiro e na caída da bola, rapaz, o Jameli pegou de forma espetacular. O goleiro do Corinthians Marcos não esperava. E, portanto, o primeiro gol do São Paulo, o primeiro gol do Jameli na competição. Gol que pode ser para um título inédito do São Paulo. Aí eu já dizia que o São Paulo era melhor em campo, melhor postado, melhor posicionado, mais disposto, o seu meio campo chegando mais no ataque, coisa que em outras oportunidades não aconteceu. Eu vi um São Paulo forte pelo lado direito. O Corinthians, estrategicamente, deixa o lateral direito do time adversário apoiar. Para jogar nas costas dele com o Marques. Mas só que o Hermes tem que fechar a subida desse lateral. E o Hermes não estava fechando a subida do pavão. Estava dando dois contra um em cima do lateral esquerdo do Corinthians. E fazendo dois contra um, a jogada estava saindo com maior facilidade pelo lado direito. E foi pelo lado direito que acontece o primeiro gol com justiça do São Paulo. Lá vem o autor do gol do São Paulo, o Jameli, de novo. Embu, chegou, fez a falta, a arbitragem, disse que não segue a jogada, então, com o Ricadinho. Um para o São Paulo, zero para o Corinthians. Tem muita água para rolar em vai da ponte. Vai com calma. E Bidavá, aqui em cima do Sérgio. Olha o Corinthians pintou, chegou, na punta da bota, Nelson tira. Embu, Bahia, Bandeirantes, verão vivo, 93. Vamos completando 18 minutos e 30 em São Paulo. Em São Paulo, de 439 anos, que tem 1 milhão e 100 mil cachorros. Espero que todos eles vacinados. Está parado o jogo, marcada uma infração contra a equipe do Corinthians. Vai o nosso abraço a Recife para os amigos da TV Tribuna, Canal 4. Boa tarde. Desceu o pavão, encostou o cateio e veio buscar a Pereira. Falta. E pareceu falta. E foi dada, foi dada a falta do corintiano em cima do São Paulo, que pelo setor direito vai crescendo mais uma vez o pavão, que foi lateral do próprio Corinthians, e está há 3 anos no São Paulo, se apresenta. É ele que vai fazer o levantamento. Vai o Pereira para a cozinha do Corinthians. Vai também o capitão Sérgio. Um para o São Paulo, o zero para o Corinthians. Lá vem ela. Estubindo, tirando, arrumando o Dino. Paca Pereira, pavão, recebe. Parou, parou todo mundo. Hermes. Cada drible que acontece em cima do Toninho é uma festa. Porque ele, na realidade, é o maior ciscador desse torneio. Pereira, do lado direito, dá jogo com o cateio e para correr. Bem, André de corpo, arruma a casa do Corinthians. Pavão. Aqui, o lateral esquerdo do São Paulo, André. Sempre pelo lado direito, todos os ataques do São Paulo, Mário Teto. É por isso que eu não entendo o posicionamento do Hermes. O Hermes, para você, torcedor do Corinthians, que está em casa e não acompanhou toda essa competição, ele é um segundo homem de marcação pelo lado esquerdo. O Ivan fazia isso para que o Marques não voltasse para pegar o lateral. Porque o Marques, esse jogador que está aí, de uma competência incrível, tivesse condição de jogar mano a mano com o zagueiro da sobra. Porque o lateral direito, o Pavão, está atacando. O Marques vai ficar em cima do Nelson. Mas o Pavão está jogando sozinho, porque o Hermes não joga pelo lado esquerdo. Lateral que favorece a equipe do Corinthians. 20 minutos e 41. Um para o São Paulo. Um para o São Paulo, zero para o Corinthians. 17 horas e 26. Alô, Cuiabá no Mato Grosso. Boa tarde aos amigos da TV Brasil Oeste, canal 8. Ivan, você quer que o Embu passe a bola para o lado esquerdo do ataque do Corinthians? Na marcação ali, do KT e do Pavão, foi combinado. Ele está jogando desse lado, aqui está errado. Mas aí o Embu abre lá na esquerda. Eu estou sentindo qual é a intenção do Ivan. Mas o Hermes tem que vir fechar a cabeça da área. Só que eu acho o Embu muito mais eficiente que o Hermes nessa função. E fica fácil para o Hermes jogar aberto. Porque já é um homem que, por tendência, por ter a perna esquerda, fica fácil para ele fechar o lado esquerdo. Essa invenção não está me agradando. 21 minutos e 32 no placar do Pacaibu. São Paulo na frente. 1 a 0, Jamel e aos 16. Toque de cabeça foi do Toninho. A cobertura aqui do Antônio Carlos e o Jamel e o Fungano no canguote dele. Acaba saindo em lateral que favorece a representação do São Paulo. Boa tarde, São Paulo. São Paulo de 20 milhões de ratos. Ô, louco, tem quase dois ratos para cada habitante. Vamos lá, São Paulo. Matar os ratos, hein? Lateral para a cobrança corintiana. Antônio Carlos. Toque de cabeça do Robertinho. Está marcado um jogo perigoso cometido pelo número 10 do São Paulo. Tocou o Ergos. Está levando vantagem. Está levando vantagem, mas ele acabou parando e marcando, prejudicando o time do Corinthians. Prejudicando o time do Corinthians para poder dar um cartão amarelo ao jogador do São Paulo, Robertinho. Segundo cartão amarelo do jogo, segundo para o time do São Paulo. O outro foi dado para o Pereira. Está valendo. O São Paulo joga com muita facilidade agora. Toninho. Pereira caiu pelo lado esquerdo. Rajou com o embuio. Giro, não houve nada. Claríssima, limpa a jogada do Corinthians. Prepara o espreito do outro lado. O Marques tentou clarear. Papavão embaixo. Botou a bigorna na frente do chute do número 10 do Corinthians. Jameli. A verdade é que o São Paulo, Mário, está encontrando um espaço vazio do campo para jogar. E o Corinthians não está descobrindo isso até agora. O São Paulo chega com mais gente. O São Paulo tem o apoio efetivo dos dois laterais hoje. O Corinthians não tem o apoio sequer de um deles. Então, o Corinthians fica muito limitado a Fabinho, Fabinho, Hermes e Marques. Fabinho, Hermes e Marques. Não tem uma contribuição de um homem que venha de trás para armar jogadas. E é aí que está havendo desequilíbrio em favor do São Paulo, que é mais equipe até aqui. Cartão amarelo para o lateral esquerdo do Corinthians. Silvinho, terceiro do jogo. O primeiro para o Corinthians. Tocou o pavão. Jameli. Minha nossa senhora! Fica tudo arrepiado, Marcos. Numa bola cabeluda do ataque do São Paulo, Oliveira. Ela parecia até despretensiosa, mas a bola foi muito perigosa em relação ao ângulo superior esquerdo do goleiro Marcos, que com o tapa de mão trocada, colocou a bola pela linha de fundo a escanteio. O Toninho vai na bola. Olha que boa bola para o pavão. Preparou o sapato dali bem, Marcos. Vamos para 24 minutos e 33. André. Saída de bola meia sem vergonha da defesa do Corinthians, hein, Oliveira? Em relação ao Corinthians, né? O Corinthians tem uma boa média nesse campeonato, principalmente em relação ao seu ataque que marcou 19 gols em 7 jogos, uma média de 2.7 por partida, mas a defesa do São Paulo é a menos vazada de todo o campeonato, só sofreu 2 gols junto com a do Vasco da Gama. Já ultrapassamos a barreira dos 25 minutos do primeiro tempo, permanece o São Paulo ganhando do Corinthians 1 a 0 na decisão da Copa São Paulo. Boa tarde para os nossos amigos de Manaus, TV Rio Negro, Canal 13. Alô, São Luís do Maranhão, boa tarde. Amigos da TV Ribamar, Canal 6. Olha o São Paulo chegando, cutucando por ali com o Catê, tentou o Jameli clarear. Mas o que ele quer fazer o Jameli? Fez um lindo gol, mas também era só dar um tapa para o lado de cá e resolviu o problema. O Muna está atrás. O São Paulo maneiramente... Opa! Foi o Fabinho. Uma volta absolutamente desnecessária do jogador do Corinthians, Oliveira. O Fabinho, o que o árbitro disse, o Fabinho é o seguinte, eu não quero saber se você é de seleção, se você vai se apresentar amanhã para a seleção que vai disputar o Mundial Júnior na Austrália, vai receber um cartão. O segundo do Corinthians, o quarto da partida, o Hermes vai junto com o Fabinho para a seleção e o Marcelinho do time principal do Corinthians também. Do time do São Paulo vão o André, o Pereira e o Catê. Já está em pé aí o Pereira, depois de receber a falta. Ele de novo meteu essa bola no buraco, bem lá embaixo o Marcos. Vai ficando mais tranquilo o goleiro do Corinthians. 1 a 0, São Paulo na frente. Na repetição você confere aí a boa defesa do arqueiro do Corinthians. Toca de cabeça Nelson. Falta... Contra o Tricolor. Lá atrás, está certo. Vamos de pequenino torcer o pepino. Bota a ordem na casa aí, seu Luiz Antônio. Está muito bom até agora, até agora está muito bom. Ergos. Se atirou o jogador do Corinthians, marca apenas lateral. Arbitragem a ser cobrada pelo Silvinho. Já tem um cartão amarelo nesse lateral do Corinthians. A tentativa aqui foi evitada pelo Catê. Quem é que vai encostar? Encostou o Fabinho. Marcado pelo Mona. Lá vem o Corinthians, olho no lance. Minha Nossa Senhora Milagre. Rogério. Inacreditável, Olivário. Esse é o Fabinho. Chegou com agilidade e a torcida do Corinthians chegou a pedir pênalti. Porque quando o Fabinho foi tentar o rebote do goleiro Rogério, o número 5, o Mona, se atirou em cima do número 8 do Corinthians, que mais de uma vez vem para o ataque. Lá vem o Corinthians do lado de cá, é perigoso o lançamento feito pelo Ricardinho no segundo pau. Olha o Corinthians chegando, pintando o pavão, arruma, tranquiliza, bota a ordem, tira o pó da casa do São Paulo. Ligou o Catê. Marca Silvinho. Trabalha o Robertinho. Limbo. Ergos. São Paulo ganhando 1 a 0. Resposta por baixo do Nelson. Vamos para 28 minutos e 11. A massa corimpiana levanta. 17 horas e 33 minutos em São Paulo. São Paulo de 439 anos de existência. São Paulo de 93 cinemas e 70 teatros. Para a corrida do lado de cá de Antônio Carlos. Vai tentar meter no primeiro pau. Vem por trás o Corinthians. Pode até bater se quiser. Experimenta, 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 experimenta. Demorou demais. O Moura travou e consertou tudo, Oliveira. Aqui o técnico Márcio Araújo. Márcio, o que você vai fazer para tentar minimizar essa situação do Corinthians? Está chegando, está chegando forte. Contra-ataque é uma opção, mas o que você vai fazer em termos defensivos? Não, nós já sabíamos que a movimentação do Corinthians é muito grande. Especialmente pelo Marques, que é um jogador que se mexe atrás do lateral. Nós precisamos ter cuidado com isso. As orientações foram dadas. O que precisa é ter atenção. Às vezes é muito difícil, porque é final e tudo mais. É só ter atenção, marcação na boca, o Corinthians não joga. O que quer dizer esse negócio de marcação na boca? Não pode falar isso aí. Não entendo. É a terminologia própria do Márcio, que eu respeito. Ele deve ter um acesso com os jogadores nesse sentido. Marcação na boca, eu calculo que seja uma marcação em cima. Não dê espaço para o jogador. E isso deve acontecer principalmente em cima do jogador Fabinho, já que o Marques está totalmente neutralizado. E o Hermes joga muito atrás. Olha o Corinthians chegando com o Ergos. A marcação na boca, está aqui o Márcio. Márcio, a marcação na boca é para que o seu time corra menos. Um jogador deve conversar com o outro, o que eles devem fazer defensivamente. É, se o ponta pode correr 5 e o lateral pode correr 5, para que ambos correrem 10. Melhor cada um correr menos. Então todo mundo tem que falar. Lógico, um jogo desse porque não escuta o que eu falo. Com essa barulha da torcida não dá para escutar. Eles têm que gritar lá dentro. Chama-se divisão de carga de trabalho, né? Deve ser isso, né? Mais ou menos isso. Olha o São Paulo de novo, ajuda a João. Robertinho pode meter o olho no lance. É... 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 Foi, 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 foi ele. KT. KT. O craque da camisa 18. Quando eram jogados redondos 30 minutos do primeiro tempo. O São Paulo aumenta sua vantagem em cima do Corinthians no Pacaembu. 2 a 0. Lá vai ela de novo para o meio. Oliveira e o Júnior. O que é que só você viu? O autor intelectual deste gol foi, sem dúvida alguma, o jogador Robertinho, que fez toda a jogada, tocou muito bem na saída do goleiro Marcos. O KT chegou como caixa de banco para conferir. Ele conferiu muito bem e fez o segundo do São Paulo. É a divisão por igual da carga de trabalho, né? O time é bem distribuído em campo. Todos os jogadores de ataque dão a sua contribuição na marcação, voltam ao campo do São Paulo, dão combate mesmo, sem exceção. O único que não é muito chegado ao combate é o KT. É o jogador que nesse grupo de jogadores, apesar de ser o mais experiente, foi o que menos produziu nessa Copa. Mas a jogada do Robertinho, que é um jogador que eu venho ressaltando o trabalho dele através da sua habilidade do requinte no tocar na bola, sem perder a competitividade, que é um jogador que também marca, foi o ponto alto desse gol. Foi uma jogada incrível, muito consciente. 2 para o São Paulo, 0 para o Corinthians, 32 minutos e 10 do primeiro tempo aqui no Paquembu. Olha, 2 a 0 é um resultado muito, muito, muito perigoso. Bandeirantes verão vivo o 93. Não vai dar para pegar, já saiu. Já saiu. Boa tarde para os nossos amigos do Acre, TV União, Canal 13, Rio Branco. Alô amigos da TV Amazônia, Canal 4 em Macapá, no Amapá. TV Caburaí, Canal 8, Boa Vista, em Roraima. TV Capixaba, Canal 10, em Vitória, no Espírito Santo. TV Correio da Paraíba, Canal 13, João Pessoa, na Paraíba. Aos nossos amigos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. TV Guanandi, Canal 13, Boa Tarde, Bandeirantes. 17 e 38, em São Paulo, com 439 anos. Jameli, autor do primeiro gol do São Paulo. Do lado de cá, Pereira, marcação do Antônio Carlos. Vamos ver o que acontece nesse xeriveré. Desvio foi do corintiano, lateral, portanto, pertence à equipe do Morumbi. Você falou aí do Pará, né? E tem um jogador do Corinthians, o Ergos, que vai visitar a família uma vez por ano. Que ele mora em Santarém. Depois eu explico, Silvio. Bom, dá pra explicar agora. É do Corinthians, ele vai uma vez por ano? Por ano. É o Ergos, número 14. A família dele mora em Santarém, no Pará. E ele só pode ir na época da baixa da água, na época da seca, né? Entre os meses de novembro e dezembro, que é quando o rio seca, ele tem a possibilidade de chegar em casa pra visitar os seus familiares. Ele está há seis anos do Corinthians, e desde que chegou aqui, só pode ir em casa seis vezes. Nós chegamos em Santarém, através da TV Santarém, canal 12. Olha o Fabinho. Mas o time do São Paulo, que está determinado hoje, é impressionante, hein? Realmente. Hermes. E o Ivan Silva não descobriu ainda que o Hermes não pode jogar do lado de cá, hein? Olha o Corinthians, olha o Ricardinho. Vem ajudar aqui a cozinha do São Paulo, Toninho. Marcação na boca, Robertinho. Tenta acalmar, tranquilizar, procurou o Mona. Fica de graça pro ataque do Corinthians. Hermes arma, Ricardinho abre, fecha Fabinho. O Corinthians chega, tenta partir pra cima, Nelson. Olha aí, olho no lance. Do Corinthians! Foi, 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 foi ele! Marques! Marques! O craque da camisa 10! Eram jogados redondos, 34 minutos do primeiro tempo. Diminui o Corinthians 2x1 no Pacaembu. Lá vai ela, de novo pro meio. Oliverio Júnior, o que é que só você viu? Foi quase uma repetição do segundo gol do São Paulo, a entrada pelo setor direito da defesa do São Paulo, do jogador corintiano, que fez uma jogada muito boa. Tirou do goleiro e colocou no meio da pequena área. Apareceu o número 10, Marques, do Corinthians, pra fazer o seu sexto gol nesta competição e diminuir a vantagem do São Paulo. Agora o Corinthians fez 2x1. Quanto o São Paulo é só conjunto, Silvio? O Corinthians não, joga a base de três jogadores que são... E são jogadores da mais alta competência individualmente falando. O Marques, o Hermes e o Fabinho. Esses três jogadores têm que ser marcados pelo São Paulo, porque eles podem desequilibrar a partida. Os demais jogadores, com todo respeito, são jogadores que compõem o time do Corinthians, mas são jogadores sem peso. Já que o São Paulo, não, o São Paulo é mais uniforme. Todos os jogadores têm mais ou menos o mesmo nível. Por isso a vantagem no conjunto. A bola sobrada ali para o lateral direito, Pavão, aos 36 minutos e 15, 2x1 ainda, o São Paulo ganhando. Tenta trabalhar a catê, marcado pelo corintiano Silvinho. Pavão. Robertinho se manda, marcado pelo Embu. É, o craque realmente vai dar pra trás. Jameli pegou mal. Pegou no Joanete, Oliveira. Mas a sobra ainda é do São Paulo. O desmanche foi legal do André. E o Corinthians puxa o contra-golfo em cima do São Paulo. Do outro lado, ninguém marcava o Marques. Olha o perigo, pode bater. Minha Nossa Senhora da Oroga! Sérgio! Corintiano, o quinto da partida, seu Luiz. Vamos agora exatamente às 17 horas e 42 minutos. O Corinthians está chegando, está apertando, está tentando esfumaçar o churrasco do São Paulo, Mário Sérgio. O Corinthians, com o apoio dessa torcida aqui, é brincadeira. O jogador se supera, o jogador se empolga e é o que está acontecendo. O jogador se superando, principalmente na marcação. Caso específico dessa jogada. Quando o jogador André Santos roubou uma bola no meio campo e armou todo esse contra-ataque aí. Foi pego o Marques em condição privilegiada, estando sozinho, sem marcação. E esse jogador, pela velocidade que tem, chega e chega forte. E se deixar, ele desequilibra mesmo. É um jogador que vai ter que se aproveitar do time de cima. Saiu de marca o Embu, é isso mesmo, Univerio? O Embu, número 5 do Corinthians, está deixando o campo para ser atendido pelo médico do Corinthians, o Dr. Paulo. 38 minutos e 15, 29 graus a temperatura em São Paulo. São Paulo com 439 anos. São Paulo com 32 mil lojas. E o Renato, número 9 do Corinthians, vai para o aquecimento. Se não der para o Embu, o Renato entra e tem 19 anos. É ponta de lance, está há 6 anos do Corinthians. Tenta apertar a equipe do São Paulo com o André. Tentou jogar com o Jamer e provisoriamente está com 10 o Corinthians. Graças a Deus já se recupera o Embu. Vai ter que retornar ao campo de jogo pela linha lateral, conforme determina as leis da International Board. Com bola parada, né? O Embu está pedindo para retornar. Foi liberado pelo árbitro. Pronto, o Embu está de volta e o Corinthians completo com 11, Silvio. Muito bem. Não houve a necessidade da entrada do jogador número 9 da equipe do Corinthians, Renato. Ele marcava uma posição de impedimento do ataque do São Paulo, que será cobrada, já o foi ali, pelo capitão Gino. Na roladinha para o Antônio Carlos. Pelo meio, o Corinthians pode sair com o Embu. Está aí o Embu, acompanhado pelo André. Tem uma verdadeira passarela para descer o quarto zagueiro do Corinthians. Chega por ali Fabinho. No cangote dele tenta apertar por ali Mona. Aí é jogo duro, Mona. Aí é jogo duro, Mona. Jameli. Atropelado pelo Hermes, está levando vantagem. Pavão. Está todo mundo escondido. Agora clareou daquele lado para o Jameli. Se meteu pelo meio, Pereira. Acompanha por trás, Robertinho. O São Paulo tenta ainda aumentar a sua vantagem, mas está muito atenta à defesa do Corinthians. Olha a velocidade do Timão. Olha o Corinthians chegando com perigo. Fabinho na tabelinha. Tentou cavar uma falta que não houve, Oliveira. Não houve em cima do Ricardinho. Nada, nada. Não aconteceu nada. E hoje, pela decisão do terceiro lugar de manhã, o Vitória da Bahia do Mário Sérgio venceu 1 a 0 a portuguesa. E ficou com o terceiro lugar da Copa São Paulo. Toninho desce, tenta se meter pela meia, fazer a ligação com o Jameli, que procura alguém. Encontrou ali atrás, ao Pereira. Mona. Olha que clareada para o Pavão. Pode meter o sapato dali. Levou vantagem. 15 de mais. Com muita sede ao pote, quebrou o jarro, Pavão, Oliveira. É o Pavão que está sendo também uma válvula de escape do time do São Paulo. Eu já disse, ele tem 19 anos. Jogou no Corinthians. E é uma boa opção para o técnico Márcio Araújo. O problema é que quando ele vai, demora muito para voltar. Acontece isso aí. Olha o Corinthians com muito perigo, Rogério. 40, 40 minutos e 56 segundos em São Paulo. Dois para o São Paulo, um para o Corinthians. É a decisão da vigésima Copa São Paulo de futebol júnior. Robertinho, na briga com ele estava o Marques. Fica a sobra na direção do Sérgio. Procurou o KT. Resposta do Silvinho, presente para o Roberto. André, o Jamel está desmarcado pela ponta esquerda. O que está me chamando muito a atenção, Mário, é como os jogadores do São Paulo, como o time do São Paulo está se deslocando para receber a bola. É um time muito aplicado, muito bem condicionado. Márcio Araújo, você sente a mão dele. Sente a mão dele, olha o meio, olha o perigo. Ah, Ricardo. Reclamou de um toque, Olivério. O que não aconteceu na realidade, pelo menos se houve, não foi intencional por parte do São Paulo, sai lá pelas quebradas da direita, Silvio. Tentou o time da vaca ali, que até em cima do Silvinho. Levanta a flanela, diz que é na saiba do Corinthians. A gente sente a mão dele, Silvio, porque o Márcio foi um jogador de meio campo e defesa. Então, esses dois setores da equipe do São Paulo estão muito bem trozados. Antes o ataque não andava bem, mas ele conseguiu acertar também o ataque. O time está muito bem. Olha o Corinthians, o melhor ataque do campeonato. Bandeirantes, Verão Vivo 93. Vamos completando 42 minutos e 35 da primeira etapa no Pacaembu, São Paulo. 2 Corinthians 1. Nossa saudação aos amigos de Fortaleza, no Ceará. TV Jangadeiro, canal 12. Em Terezinha, no Piauí, TV Pioneira, canal 5. Em Natal, no Rio Grande do Norte, TV Potengi, canal 3. Boa tarde. A briga do Jameli com o Antônio Carlos. Encontrou completamente desmarcado o Muna. Uma clareada de novo pro Pavão. Tentou a ligação com o Toninho. Se não é o Embu, o Nego, ele já estava com a armadilha pronta. Até tudo que nos jogou na Copa, está jogando hoje, hein? Toninho. Marca-seira do André. E... Pavão, esperta! Olho no lance! Hoje, dentro da faixa nobre do esporte, você vai acompanhar ao vivo do Guarujá o nosso boxe. Torneio Verão Vivo de Boxe. 8h30 na faixa nobre. 43 minutos e 54. É, está tudo muito escondido, Gino. Essa jogada predileta do Marques. Pode clarear. Olho no lance! Minha Nossa Senhora! Era o Fabinho, seu bolivário. O Fabinho que tentava o seu oitavo gol na competição para se igualar aos artilheiros Andradina, do Matsubara e do Jardel, que também tem oito. O Corinthians está chegando. O Corinthians está apertando. Mário Sérgio, 44 minutos e 30. Que belo espetáculo de bola! Jogão digno de uma decisão. Talvez a melhor equipe do campo dessa competição não esteja aí, que é o Vasco. Mas essas duas que estão jogando aí, estão jogando como se fossem as melhores da competição. Jogam futebol belíssimo, de alta categoria, sendo que em termos de organização, o São Paulo é melhor. Mas ressaltam no Corinthians as individualidades, como o Fabinho, o Marques, estupendo jogador, Fabinho também é outro estupendo jogador. E o Hermes, se colocado no lugar certo, seria também o jogador mais importante de ter sido até aqui no jogo. Termina a primeira etapa no Pacaembu. Vitória parcial do São Paulo, 2x1. Bandeirantes verão vivo. O Ilha Porchat Clube apresenta Mares do Sul, a festa do século. 100 toneladas de frutas, 50 mil cocos e as mais lindas mulheres do Brasil ao som de 13 orquestras comandadas por Jair Supercap Show. Sábado, 13 de fevereiro, no Ilha Porchat Clube. Mares do Sul, a festa do século. Apoio Blue Life, a vida toda com você. Chevrolet, andando na frente. Ponto Frio, agora também no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E tango. Sabe como você pode transformar um Danap em dois? É só acrescentar água. Como? Bom, primeiro você toma metade do Danap. Tomou? Agora você toma outra metade. Aí você coloca na água. É só achar o rótulo premiado que você ganha outro Danap. E é fácil. Tem mais de um milhão de Danaps. Ah, vale também para Corpus Diet. Promoção descolou. Achou, ganhou o Danap. Escolhe o seu. É da Medial Saúde. O meu plano é 040792. Eu queria saber se eu já tenho direito de tomografia computadorizada. Tenho. Ah, tem certeza, né? Puxa, muito obrigado. Que legal. Medial Saúde. Saúde para a gente ser feliz. Dá gosto estar assim com Arisco. São produtos que vocês vão adorar. Por isso eu e Arisco estamos assim, ó, juntinhos. Torneio Verão Vivo de Voxi. Mais três lutas eliminatórias ao vivo da Praia da Enseada, no Guarujá. Nesta segunda, oito e meia da noite. A gente sabe do carinho que tem, fica tudo mais gostoso, fica tudo bem. Um sorriso, um abraço, um jeito que você tem. A vida é mais gostosa perto de você. Para tempos quentes, ventiladores Primavera tem a solução. Tófone, uma ideia luminosa. Tulipa dourado, a elegância do ambiente. Oscilante parede, para quem pensa grande. Especial, o seu negócio é com esse. E exaustor, para respirar aliviado. Ventiladores Primavera, qualidade que você sente no ar. Essa notícia você não esperava. É o lançamento de Top Bronze Gel. O gel que bronzeia à noite. É isso mesmo. Você aplica Top Bronze Gel à noite e de manhã já nota a diferença. Em uma semana, seus amigos também vão notar. Top Bronze Gel é totalmente seguro e garantido. Ligue para o telefone que está em seu vídeo e peça já o seu Top Bronze Gel. O bronzeá-lo sem queimaduras, sem descascar, sem prejudicar a pele e sem ficar horas no sol. Ligue já. Academy House é um aparelho que substitui praticamente todos os equipamentos de uma academia. Com ele você faz exercícios de bicicleta, bíceps e bumbum. Ligue para o telefone que está em seu vídeo e peça o seu Academy House. São mais de três exercícios diferentes para você manter a forma, perder uns quilinhos e reduzir as gordurinhas localizadas em casa, no escritório ou no parque. Academy House é a solução prática e barata de manter a forma. Ligue já. Academy House. Um produto Bionet. Continuamos juntos na nossa faixa especial da tarde com o futebol de decisão. Agora é hora de acompanharmos os melhores momentos do primeiro tempo do jogo que vale o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Até agora o placar indica São Paulo 2, Corinthians 1, um jogo sensacional. Fique atento e vamos conferir os melhores momentos do primeiro tempo. Falhou ali o Marcos da saída. O Marcos que veio do Londrina e emprestado para o Corinthians tem 18 anos. Vamos para 17 horas e 21. Jameli. Olho no lance. No São Paulo. Foi, 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 foi ele. Jameli. Jameli. Está com ele a camisa número 7. Eram jogados redondos 16 minutos do primeiro tempo do Pacaemu. Sai o primeiro zero do placar. Primeiro para o Corinthians. Tocou o pavão. Jameli. Nossa senhora. Fica todo arrepiado o Marcos. Numa bola cabeluda do ataque do São Paulo, Orinário. Ela parecia até despretensiosa, mas a bola foi muito perigosa em relação ao ângulo superior esquerdo do goleiro Marcos. Que com tapa de mão trocada colocou a bola pela linha de fundo. É escanteio. O Toninho vai na bola. Olha que boa bola para o pavão. Preparou o sapato dali. Bem, Marcos. Gostou o Fabinho. Marcado pelo Mona. Lá vem o Corinthians. Olho no lance. Minha nossa senhora milagre. Rogério. Inacreditável, Olivário. Chama-se divisão de carga de trabalho, né? Deve ser isso, né? Mais ou menos isso. Olha o São Paulo de novo. O Azulajão, o Robertinho pode meter o olho no lance. É... Do São Paulo. Foi, 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 foi ele. Catê. Catê. O craque da camisa 18. Fecha Fabinho. O Corinthians chega. Tenta partir para cima. Nelson, olha aí. Olho no lance. É... Do Corinthians. Foi, 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 foi ele. Marques. Marques. O craque da camisa 10. Eram jogados redondos 34 minutos do primeiro tempo. Diminui o Corinthians 2x1 no Pacaembu. Lá vai ela de novo pro meio. Bandeirantes, verão fijo 93. Produtos da Vene. Qualidade natural em dia com o seu tempo. A paixão dos norte-americanos pelos animais de estimação já é uma tradição. Mas o amor pelos bichinhos criou artigos de sofisticação incrível. As excentricidades passam pela mobília para cães e gatos, alimentação vegetariana, pasta de dentes canina e até tratamento psicológico. Faça com eles, saia da sombra, use Sunblock, o seu lugar ao sol. Chegou o Bag Freezer, a geladeira portátil. É isso mesmo. Bag Freezer é pra você transportar produtos congelados ou quentes. Bag Freezer conserva congelados até 30 horas, gelados por 18 horas e quentes por 12 horas. Bag Freezer conserva alimentos, bebidas, filmes fotográficos, remédios e qualquer produto que precise de temperatura constante. Bag Freezer é confeccionada com três camadas de plástico e uma de lã sintética, com grande poder de isolamento. Bag Freezer não é tóxica, é higiênica e pode ser lavada. Ligue para o telefone que está em seu ouvido e peça a sua Bag Freezer. Leve, bonita e em várias cores, a Bag Freezer é essencial no campo e na praia, em viagens, no clube e nas compras. E ainda tem a Baby Freezer. De um lado há uma madeira quentinha, do outro o suquinho geladinho e no meio a fralda. Bag Freezer vem em três tamanhos, 14, 18 e 26 litros e garantia de dois anos. Ligue já. É da Medial Saúde? É, o meu plano é 040792. Eu queria saber se eu já tenho direito de tomografia computadorizada. Tenho? Ah, tem certeza, né? Puxa, muito obrigado. Que legal. Que legal. Medial Saúde. Saúde. Pra gente ser feliz. Você sabia que relógio também fala? Acredite se quiser, escute só. Três horas, onze minutos. Este é o relógio que fala com as pessoas. Basta pedir que ele diz as horas a qualquer momento. Incrível, escute só. Três horas, onze minutos. Muito útil para idosos, indispensável para quem tem problemas de visão. Super divertido e ensina crianças a saber as horas. Com ele elas comem na hora certa, brincam na hora certa e fazem tudo na hora certa. Você pode comprar esse relógio agora sem sair de casa. Ligue 011 14 06 e faça o seu pedido. Esse relógio você só compra pelo telefone. Não perca essa oportunidade, pois além de falar, o relógio Tolkien tem um despertador super original e divertido. Imagine você despertando numa fazenda. Querendo presentear alguém na compra de dois, grátis este super relógio. Faça seu pedido agora pelo telefone e você receberá em sua casa rapidamente, com todas as garantias, seu relógio Tolkien. Só aí você fará o pagamento. Tem três maneiras para você não ter problemas de fígado e má digestão. Prinaxol Gotas, Prinaxol Placonetes, Prinaxol Comprimidos. Contra os males do fígado e da digestão. Ponto Frio apresenta as ofertas mais quentes do verão. Conjunto System CCE, apenas 2 milhões 299 mil à vista. Fogão Semer Quatro Bocas, apenas 2 milhões 150 mil à vista. Estante Guaíra, apenas 1 milhão 170 mil à vista. Conjunto Estofado com Sofá de 2 e 3 lugares, apenas 2 milhões 850 mil à vista. E atenção, você também pode comprar estas ofertas a prazo e sem entrada. Aproveite. Ponto Frio, preço baixo todo dia. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Oferecimento Fandangos A brincadeira mais gostosa. Veja agora os destaques da edição de hoje no Jornal de São Paulo. A cidade faz 439 anos e a festa começou logo cedo com uma missa no pátio do colégio. Depois teve bolo no tradicional bairro do Bixiga e no Parque do Ibirapuera, onde foi inaugurada uma ciclovia. Para as crianças não faltou o programa. Quem foi ao Vale do Ayangabaú, pode até aprender a fazer pipa. Outras foram mostrar como se desfila moda na Avenida Paulista. Mas nem tudo é festa. O Jornal de São Paulo mostra também os problemas mais graves da cidade e a vida de quem trabalha à noite. Você vai ver também as inaugurações do Museu Constitucionalista e de uma escola gratuita em período integral. O Jornal de São Paulo começa logo depois do Agrojornal. Jornal de São Paulo Oferecimento Banespa A força da nossa gente Estamos com o futebol na nossa faixa especial da tarde. Vamos agora para o segundo tempo do jogo entre Corinthians 1 e São Paulo 2, que vale o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Voltamos com você, Silvio Luiz, direto do Pacaembu. Obrigado, Simone. São exatamente 18 horas e 3 minutos. A temperatura permanece ainda de 29 graus aqui no estádio do Pacaembu. Enquanto vocês revem aí os principais momentos da primeira etapa com vitória parcial do São Paulo de 2 a 1, nós chamamos o comentarista que sabe o que diz. O comentarista que acerta no alvo. O nosso Mário Sérgio Fontes de Paiva. É, Silvio, um jogo jogaço. O torcedor que veio ao estádio está satisfeito. O torcedor que ficou em casa muito mais satisfeito ainda, porque está mais comodamente instalado, né? Tomando o seu whiskyzinho, a cervejinha, até o refrigerante. Precisa ver se eles estão gostando da nossa tradição, né? Não, isso aí é outro problema, mas o jogo é que é importante. E o jogo está sendo de ótimo nível. Eu diria que o Corinthians, com característica diferente do São Paulo. O São Paulo é uma equipe melhor organizada em campo. Em termos de conjunto, é superior ao Corinthians. Agora, o que acontece é que o Corinthians tem três jogadores de altíssimo nível. E tem um jogador de uma importância vital para que a equipe se supere nos momentos de dificuldade, como é o caso agora, que é a torcida. Essa torcida empurra qualquer time, vai ressuscitar morto. E o Corinthians, que já estava batido, aparentemente batido dentro da partida, porque perdia de 2 a 0, e tinha do outro lado um time que era superior em todos os aspectos. E consegue fazer um gol em função de uma jogada individual de um dos seus talentos, o Hermes, e bem definida por outro talento, talvez futuramente titulado da equipe principal do Corinthians, o Max. Agora, acontece um defeito com o Corinthians que tem que ser corrigido. Gostaria de explicar minuciosamente para você, telespectador. A marcação no meio campo está sendo mal feita. O Hermes fica pelo lado direito, esperando o Robertinho. Quando essa missão deveria ser do Embu, o Hermes deveria estar aberto do lado esquerdo, esperando o Pavão, que é quem está praticamente definindo esse jogo em favor do São Paulo. Porque tem liberdade total de ação, deixa o Max nas suas costas, mas esse jogador é marcado em cima pelo Nelson, que é um bom marcador. Então, se o Corinthians não puser no segundo tempo o Hermes pela esquerda e botar o Embu na frente de Zaga, onde ele é bom, não tiraram da frente da Zaga e colocaram aqui, pelo lado esquerdo, esperando o apoio do Pavão, o Corinthians tem amplas possibilidades, através da raça e da individualidade, principalmente desses três jogadores citados por mim, de chegar ao empate. Se não, pela melhor organização, o São Paulo leva a vantagem. Muito bem, será que o Oliveira já chegou lá por baixo? Estamos aqui, Silvio. Então vamos lá, se diverte um pouco aí. A rapaziada ainda está no vestiário, né, os jogadores do Corinthians, também do São Paulo. Só voltou o trio, e a gente vai ter a oportunidade então de conversar com o árbitro, Luiz Nascimento, quando volta a equipe do Corinthians, para saber como é que ele sentiu principalmente os ânimos nesse primeiro tempo, já que esse era um jogo considerado de alto risco. 300 homens do policiamento aqui no estádio, que teve seus portões fechados às 15 horas e 30 minutos. Portanto, uma hora e meia antes do espetáculo, o comando é do Major Gerson Rezende. Luiz, como é que você sentiu o ânimo, os ânimos dos dois times, principalmente porque esse era um jogo de alto risco, né? É perfeito. Eu estou sentindo que os jogadores realmente querem jogar futebol. E quando isso ocorre, fica fácil da gente arbitrar. Então não tem novidade. Veja bem, esse é o teu primeiro jogo na Copa São Paulo. Isso passa a ser importante, você não vinca o lastro de ter já disputado a competição, de já ter observado a competição, e muitas vezes trazer alguma coisa do jogo anterior para esse jogo. É, facilita bastante. E se nós considerarmos que eu também tenho atuado no Campeonato dos Aspirantes, então a maioria dos jogadores já nos conhece. Então, não é que torna-se fácil, mas é menos difícil. E isso ajuda a arbitragem? Com certeza. Tá legal. Tá aí, portanto, o Corinthians já voltou ou não voltou o São Paulo? Eu vou perguntar aqui para o número 8, Fabinho. Fabinho! O número 8, Fabinho, do Corinthians. O que foi conversado no intervalo, Fabio? Principalmente para que vocês possam alterar esse placar de 2x1 que favorece o São Paulo. Ah, acho que o professor Ivan, ele conversou com a gente. Para a gente ter mais tranquilidade, ter mais aposta de bola e chegar no gol e concluir bem. E marcar mais o lado direito da equipe do São Paulo, esquerdo de defesa do Corinthians, né? É, marcar mais aqui o lado direito que está subindo toda hora o pavão sozinho. Acertar aqui e o resto... Quem fecha lá? Quem fecha por esse setor? Ah, por aqui vai pegar o Embu. O Embu vai pegar o lado esquerdo? O Embu vai pegar o lado esquerdo aqui, que ele marca melhor aqui do nosso time. Ele vai pegar mais o lado esquerdo e o Hermes do lado direito. Tá legal. Tá aí, portanto, o Fabinho, o jogador que amanhã se apresenta para a seleção juvenil, do técnico Leal, que vai disputar o Mundial na Austrália. Eu quero ouvir rapidamente o técnico Márcio Araújo. Porque o Márcio deu uma declaração aqui no intervalo, dizendo que o jogador Robertinho, Silvio, foi irresponsável pelo gol que o São Paulo levou. Vai começar o jogo, daqui a pouco a gente volta, então. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Isso é a informação jornalística mais importante. que a televisão, graças a Deus, tem a imagem. Eu quero uma declaração. Essa deu muita responsabilidade, querido. Tá bom. Márcio, você não gostou do comportamento do Robertinho, né? No gol do Corinthians. Não, pedi para fazer a coisa com mais simplicidade. Como no caso do Robertinho, né? A gente não pode deixar, não é só o Corinthians torcer. É a massa crescer. Porque, por conseguinte, o time vai crescer também. Então, eu penso que nós temos que ser simples na vida. Se você fala simples, se você é uma pessoa... Se for até nem sempre o mais simples, é o mais fácil. Mas sempre tem que ser o mais simples. Ele levou uma bronca e você quase tirou ele do jogo, né? Ah, eu precisava ouvir, né, Oliveira? A gente faz isso para o bem dele. Você já imaginou se estava 0x0, dar uma bobeira dessa? Ele vai ser profissional, vai enfrentar uma torcida. Isso aqui não é só a Copa São Paulo, isso é uma escola. Tá certo ele, né, Mário? Certo, certo, certíssimo. Ele citou a falha do Robertinho, principalmente não acompanhar o Hermes que se projetou sem a bola. Mas não é um defeito do Robertinho, não. É um defeito de todos os nossos jogadores, infelizmente. E tem que ser corrigido por você, Márcio. E é exatamente isso que ele está fazendo. Justamente. Muito bem. Olha o Corinthians apertando, chegando pela primeira vez ali com o Hermes. Na frente dele o André, o Robertinho tenta fechar e evitar a descida do jogador do Corinthians. E pareceu ali um quarta luz, dois, num. A arbitragem estava com ela, a jogada totalmente clara, limpa. Sem nenhum obstáculo à sua vista. Gino, o São Paulino e o Toninho. Lançamento na direção do Flabinho, marcado pelo Mona. Joga Ricardinho, tem do lado esquerdo do Corinthians, se quiser chegar. São Paulo vai sofrer uma pressão danada agora nos primeiros minutos desse segundo tempo. Agora com o Ergos. Sérgio. Que graça pro Imbu. Venha tentar ajudar aqui atrás, Jameli. Ergos de novo, desceu do lado de cá, lateral esquerdo do Silvinho. Apareceu uma infração, ele abriu o braço demais na cara do KT. Isso aí é passivo de punição de cartão e ele já tem um anão. O Marques não, se fosse o Fabinho sim. Levaram no Corinthians o Antônio Carlos, dois, o seis, o Silvinho, o oito, o Fabinho e agora o dez, Marques. Pode reclamar, mas não desse jeito, jogar a bola no chão, pode, sabe. Isso aí tem que torcer o pepino de criança, viu. O braço é feita pelo guarda-metas Rogério, subida ali atrás do Gino. Toca Hermes. Você vai notar durante a transmissão que o jogador número 11 do Corinthians modificou totalmente o seu posicionamento dentro do campo. Ricardinho por baixo a trava da defesa do São Paulo. O primeiro escanteio do jogo. E a reclamação do lateral esquerdo do André, que ninguém chegou pra ajudar. Olha a massa crescendo, é o que fala o Márcio Araújo. Não é só o time crescer, é a massa que preocupa mais o técnico do São Paulo. Veio. Ainda do Corinthians, esse lateral que favorece a equipe do Parque de São Jorge, vai ser mexido ali com o Antônio Carlos. Foi buscar Hermes. Tá meio vazio, meio campo do São Paulo. Agora a pauta do KT. Apesar da vantagem que descia o Corinthians com a posse de bola com o André. Esse. Toca Ergos. Hermes. Já vou vantagem. Tá tentando agora sim, vai tomar cartão. Se tomar o cartão, se é pro Pereira, tá expulso, hein? E pareceu uma falta pra cartão, né, seu Mário Sérgio? Eu achei, foi o Pereira, inclusive. E se foi ele, era expulsão. Lembra porque ele tomou um cartão, tinha 30 segundos de jogo. Repetição da cobrança de falta, porque a... A mesma foi cobrada com a bola em movimento. Boa tarde aos nossos amigos de Presidente Prudente, TV Bandeirantes, Canal 10. Amigos de Cascavel, no Paraná, TV Tarobá, Canal 6. Gino Iembu. É o capitão número 3. Você vai acompanhar hoje na faixa 9 do esporte ao vivo do Guarujá da Praia Danseada. Torneio de boxe. Torneio de boxe, verão vivo. Nosso abraço a São Paulo, que consome 910 milhões, ano, de litros de cerveja. Resposta do Gino. Marcação ali atrás do André, fazendo falta no corintiano e anotada pelo senhor Luiz Antônio Nascimento. Antônio Carlos clareou para o capitão do Corinthians, que tem aqui no meio ao número 14, Ergos. Ergos acompanhado pelo André. Toca melhor a bola nesses primeiros 4 minutos e 30, o time do Corinthians. Cate com o pavão. Não pode brincar com o Marques, não. Não pode brincar com o Marques, não. Esse canteio deu desespero e começa a brincar a defesa do São Paulo, Oliveira. É, o jogador pavão enfeitou o pavão e dessa vez se deu mal com o número 10 do Corinthians. 5 minutos redondos no segundo tempo, 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. Como parece agora abriram-se os portões do Pacaembu. Não tem lugar para mais nada aqui, né? Claro que existem apenas providências da polícia militar. Vocês podem observar que os locais das escadas de acerto estão tomados pela massa também. Sobra André. Botocou o Cate, tomou a carteira dele, tomou o pirulito dele dentro da cozinha. Olha André, olha André, olha o Cate quando fazia falta o São Paulino, Oliveira. Foi falta sim, o Corinthians tem pressa, o técnico Ivan mais uma vez pede para o Corinthians marcar o setor esquerdo. Ele vem aqui toda hora no banco e insiste isso. O Corinthians tem que fazer o pêndulo pelo lado esquerdo para marcar mais a saída do São Paulo, para que o Corinthians possa fechar por esse lado também. Será que está com algum problema o André? Tropeçou aqui naquela descida de bola, quase entrega o ouro ali, Mário. O que é que o... Grama alta, o que é? Chuteira de trava baixa, o que está acontecendo? A defesa do Corinthians nós conhecemos bem, não é uma defesa forte. Olha, olha o Hermes chegou, preparou a sapatada dali. Minha nossa senhora, olho no lance. É... Marques, o craque da camisa 10, confira comigo no replay. Eram jogados redondos, 6 minutos e 30. A massa corintiana vai à loucura. O placar do Paquembu fica igual. Lá vai ela, de novo para o meio. Oliveira e o Júnior, o que é que só você viu? Os jogadores do Corinthians se abraçaram, comemoraram quase que o título antecipadamente. Mas o que aconteceu foi o seguinte, mais uma vez, a defesa do São Paulo, que levou dois gols na competição inteira e levou hoje só dois gols contra o Corinthians, fracassou, falhou, deram oportunidade para o número 10 do Corinthians, que assim marcou o seu sétimo gol na competição, e se iguala ao artilheiro Fabinho do Corinthians, que também tem sete gols. São as individualidades ressaltadas por mim no intervalo e durante todo o jogo até aqui. O Max é um jogador que está pronto para jogar no time de cima. Se for bem lançado, não nesse time aí, num time reforçado, está pronto para ser titular da equipe profissional. Tem que ter paciência com o menino. Eu não sou, veja bem, eu não sou homem de comparações, mas ele lembra-me muito ao Bebeto. Só que está começando agora e podem ser corrigidos que eventualmente o Bebeto tenha erros que ele apresentou durante a sua carreira. E por ser o Max um jovem, ainda se pode corrigir. Então por que perder tempo com esse jogador? É um jogador pronto, pronto, tem velocidade, sabe chutar, é frio dentro da área. E ele, juntamente com o Hermes e com o Fabinho um pouco apagado, é que fazem o time do Corinthians reagir. Mesmo jogando com a equipe, quanto com a equipe mais organizada. Dois para o Corinthians, dois para o São Paulo. Eu dizia dois a zero é um resultado altamente perigoso. Por quê? Vou repetir mais uma vez. Há 40 anos que eu falo isso, dois a zero. O cara que fez dois acha que já ganhou. E quem está perdendo de dois a zero, acha que pode chegar. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Principalmente quando você tem uma torcida com potencial desse. Aí é brincadeira, você não pode deixar o adversário reagir nunca. Se você fez dois, tem que fazer quatro. Porque se ele fizer um, psicologicamente o jogo muda todo. E mudou todo em função da torcida. Pega a sobra aqui atrás da defesa do São Paulo, quando eles haviam marcado uma infração. A arbitragem ali, que favorece o time do Corinthians. Joga Fabinho, marcado pelo Toninho. Toninho. Fez a falta. Aliás, não era o Toninho, era o Muna. Os dois de longe assim, à noite, então... O dia já é difícil, olha aí a repetição para você. A vingada para casa do São Paulo, subindo, cortando de cucuruto o Nelson. Tem boa. Parece que as coisas se acalmaram um pouco agora no banco do Corinthians. Fabinho. Trava foi do André, jogada do Pereira. Robertinho. São Paulo não chegou uma vez em dez minutos ao arco do Corinthians no segundo tempo. Agora está 0 a 0 de novo, né Ivan? 0 a 0. Eles entenderam agora, né? Agora estou vendo o time do Corinthians. Aí saiu o time do Corinthians. Não pode parar, né? Não, no primeiro tempo, né? Agora tudo bem. Vai saber que está na direção do Marques. O pavão abriu do lado de cá para receber. Vai que o Jameli lá na frente fizeram a falta. Ele deu uma vantagem. Quem fez foi o André. Nas costas do Silvinho, a destino do Catê. Toninho está do outro lado. Vai encarar o Gino. Vai tentar meter no segundo pau. Firme, Gino. Antônio Carlos. Ergos. Olha o contra-golpe do Corinthians em alta velocidade. Sozinho trabalha o Robertinho. Decida com o Sérgio. Jameli. Cada bola que o Jameli pega é uma falta do André em cima dele. Completamos 11 minutos e 15. Pois a 2. Toninho está impedido. Completamente embaixo da saia o ponteiro esquerdo do São Paulo. Temperatura não baixa nenhum grau aqui. Pelo amor de Deus. 29. Catê. Bavão está só. Jameli. Olha lá. Estou falando. Cada bola é uma pancada. Vamos saudando os nossos amigos de Caxias. TV Caxias. Canal 13 no Rio Grande do Sul. TV Paranaíba. Canal 10. Uberaba. Minas Gerais. TV Meridional. Canal 13. Porto Velho. Rorima. Jameli. Boladinha bonita. Fucatê. Segundo pau. Na hora. Trava da zaga do Corinthians com o André. Que jogo. Que jogo, hein? Vai sacar pavão. Encostou Pereira. O Mona está solto ali pelo meio. Jameli. O André está atrás dele. Lá vai ela. Toninho. Não fosse o tapa do Marcos. Ela não teria passado. Roberto. São Paulo chega. Recuperação do Mona. Não, não. É o Gino. É o Gino. Olha o Gino na direção do Marques. O Corinthians vem. São três. Cinco contra dois. Se der pra... Opa. Cartão. Foi falta. Foi falta. Foi falta. Foi falta, Oliverio. Olha, foi falta. O juiz não deu. E o Marques mostra também que é muito inteligente. Se ele passasse a bola pro companheiro, ele estaria impedido. Então ele passou a bola pra si mesmo. Tentou pegar na frente quando sofreu a falta. Doze minutos e cinquenta e cinco. Joga o São Paulo com o Mona. Apertou o Fabinho. Descida do lateral esquerdo, o André. Marcação dura do Hermes em cima dele. Na roubada de bola... Opa! Pandeirantes verão vivo, noventa e três. Treze e vinte e dois. Dois a dois. Toninho. Se o KT tivesse acompanhado, podia até ter complicado a vida do Corinthians. A função dele é essa. Porque joga o São Paulo sem o centroavante enfiado. O Jamel é um quarto homem de armação. Vem de trás. Então quando abre esse espaço pelo meio, o KT tem que fazer a diagonal como o Toninho faz do outro lado. Jamel ali. Tentou cutucar e encontrou o KT. E aí a marcação do Corinthians Silvinho. E! E! Se passa, Oliveira! Se passa, ficava a defesa todinha escancarada do Corinthians, viu Silvinho? Fizeram falta ali no Ergos. Vale lembrar aos amigos da Bandeirantes que se terminar empatada a partida, teremos uma prorrogação de trinta minutos, dividida em dois tempos de quinze. Sérgio, encontra a Mona. A jogada com o Pavão, vamos ver para o que ele vai fazer. Presente para o Silvinho. Hein, Bu? Foi seguro o jogador do Corinthians, me pareceu uma falta, ele acabou dando apenas lateral para o São Paulo cobrar com o Pavão. Jamel ali. Lá vai ele, lá vai ele, já fez o gol. Toninho, laiou do outro lado, chegou o André, segundo pau, olho no lance e parco! Não valia mais nada. Não valia mais nada. Foi pênalti. Eu não sei porquê, se ela já estava lá dentro, por isso que eu falei que não valia mais nada. Porque ele apitou no momento em que a bola veio para cá. O Betinho foi empurrado por trás. Ele não observou. É evidente que não observou a lei da vantagem e acabou marcando a penalidade máxima. Olha, ninguém entendeu nada, né, Silvio? É, não entendi porque ele apitou. A bola veio cruzada, o Marcos tocou nela. Dá uma olhada, a repetição. O KT chutou. Ela entrou. Agora, veja você, se numa bola desce o atacante do São Paulo perde o gol. Correto, mas o Silvio, veja bem, o juiz apitou no lance do Robertinho. Aí, ele já apitou. Já apitou aí, a jogada estava parada. O KT bateu com a jogada já parada. Penalidade máxima contra a representação do Corinthians. Aos 15 minutos e 54. Janelio, homem encarregado da cobrança. Nervosismo toma conta do arqueiro corintiano Marcos. E batia o Pereira, viu, Silvio? Mas o Pereira, como perdeu o pênalti no último jogo, quando o São Paulo obteve a classificação para essa final, ele saiu da bola, deixou para o Jamelio bater. O Pereira até fez o gol, depois da rebatida do goleiro. E olha que o Marcos já fez a defesa de um pênalti nesta competição contra o Vasco da Gama. Jamelio já fez um gol na partida, aos 16 minutos do primeiro tempo, abrindo o marcador nesta final. Dá uma armada ali, uma compraria para se discutir a cobrança do pênalti. Aí o semblante do arqueiro corintiano Marcos. Ainda fica tentando persuadir o árbitro ali, o jogador Silvinho, catimbando em cima do Jamelio. Todo mundo tem que ficar na meia lua. A meia lua serve exatamente, e só serve para ficar a 9 metros e 15 na bola quando se bate um pênalti. Pênalti contra o Corinthians, prepara-se Jamelio, pode estar desempatada a partir de Lavaiera. Olho no lance! Do São Paulo! Foi, 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 foi ele! Jamelio! O craque da camisa FETI! Quando eram jogados redondos 17 minutos, tem expulsão no Pacaembu! Olha, o árbitro expulsou o jogador, e como você sempre fala nas transmissões da bandeira, no meio da confusão, né? Vamos ver quem ele expulsou agora. Agora, um detalhe, o Jamelio bateu com muita firmeza no canto direito, o Marcos foi bem para a bola. Vamos ver quem está expulso. Acho que é o número 3, é? Deve ser o número 3 do Corinthians. O André, o André. É o André? O Gino está reclamando bastante, mas, ao que tudo indica, então a expulsão é do André, jogador do Corinthians que já deixou o gramado. 3 para o São Paulo, 2 para o Corinthians, Mário Sérgio. A melhor organização prevalece, o futebol é conjunto. O Corinthians tem aí 3 grandes jogadores, mas só isso não basta. Tem uma torcida que empurra o seu time, e pode empurrar até mesmo com 10. Tudo é possível. Normalmente, eu diria, e você sabe que eu não fico em cima do muro, que o jogo está decidido. Mas, em se tratando de Corinthians e a sua torcida... Olha o Jameli de novo chegando ali, na puta da bota, rumo a casa do Corinthians Antônio Carlos. Agora, o que teria dito o André para ser expulso? Ficou bobagem, porque foi pênalti, foi pênalti, e todo mundo viu que o jogador Robertinho foi empurrado, e não tem por que reclamar, e tem que aprender agora, que não adianta reclamar. Macou, cala a boca, e pate para cima de São Paulo, porque tem o apoio da torcida, e tem raça, tem fibra essa camisa. Esse time tem fibra, e poderia tirar a diferença, como tirou a maior de dois gols, tirar de um é a moleza. Olha o que o KT arrumou agora, Foi dar, olha, se for... Tem que dar um cartão ali, hein? Eu não sei, mas deve estar na hora do Márcio Araújo mudar, hein? Nossa Senhora, que rolo que arrumaram ali agora, Vamos para 19 minutos e 20 do segundo tempo, 3 para o São Paulo, 2 para o Corinthians. O Márcio tem no banco de reservas, o Ellington, goleiro 12, o Murilo, 13, que é lateral direito, o 16, Ronaldo, zagueiro e lateral esquerdo, 20, Douglas, meio campista, 24, Rubens, também jogador de meio campo, o Alexandre, 21, atacante, e o 9, Caio, que também é atacante. Márcio brigando com o Catê, porque o Catê não deve ter cumprido a risca, a determinação dele de voltar para marcar o lateral, e não gosta de marcar o Catê. Nossa Senhora, que tomada de pirulito, 3, 4 contra 2, metida de bola no buraco, Pereira, 1, Pereira, 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 o que eu vou dizer lá em casa, quando houve desvio na zaga do Corinthians, Oliveira. Dizem que o Pereira é o futuro Raí, na realidade não, porque nesse momento o Raí teria muita tranquilidade, teria achado espaço para bater para o gol, o Pereira não achou, no Corinthians o número 15, Caio César, atacante, vai para o aquecimento. Escanteio para o São Paulo, cobrado lado de Carlos, 20 minutos e 23, do segundo tempo. A Baiera, joga com 10, o Corinthians foi expulso, o zagueiro central André, e Cardinho. tenta brigar aqui, embaixo o Nelson, Marques, Pavão ficou, Hermes chegou, desmanchou o Robertinho. Lá vem o São Paulo com o Toninho. Cadê, pode experimentar, daí, bem marco, um, foguete, Oliveira. Entre o goleiro e a trave, o goleiro do Corinthians se esticou o todo para colocar a bola pela linha de fundo, é mais um escanteio, o Toninho, ponta 11 do São Paulo, irmão do Sidney, aquele mesmo que jogou no São Paulo e na seleção, não tem pressa para bater. Vamos para 21 minutos e 15 segundos do segundo tempo. Fica o Antônio Carlos no primeiro pau, atrás dele fica o guarda-metas Marcos. Olha ela. Ih! Ih! Oh! Faz a cobertura lá atrás, Sérgio. Tem que jogar a sério o time do São Paulo, hein? Tem que jogar a sério, já tem prova de que se apertar de M. Ih, pavão! Desse Marques fez os dois gols do Corinthians, foi na bola. Foi na bola. Clareou do lado de cá para o KT. Olha como vai o São Paulo. O Corinthians dá muito espaço para o São Paulo jogar, Silvinho. Eu acho que ele vai tirar o KT já, já, hein? Quem está sentindo é o Nelson e o 16 está no aquecimento. O Ronaldo, que é zagueiro e lateral esquerdo. Silvinho. Ninguém do Corinthians se desmarca. Apareceu o Fabinho agora. Correu lá para cima dele o Sérgio. Três para o São Paulo, dois para o Corinthians. Robertinho. 22 minutos e 30. vem aqui, tem aqui Mona. Toninho completamente solto aqui pela ponta direita. Está em jogo. Lá vai ele. Desmancha por baixo o Silvinho. Conserta tudo e a vez do Corinthians agora. Ricardinho. Toninho parte para cima dele. Levou vantagem. Fabinho no meio. Pode até bater daí. Bandeirantes verão vivo 93. 23 minutos e 10. No segundo tempo, nosso abraço a Roraima. TV Meridional, Canal 13, Porto Velho. Ao Rio de Janeiro, TV Sul Fluminense, Canal 8, Barra Mansa. Em Santarém, TV Santarém, Canal 12, no Pará. TV Brasil Oeste, Canal 12, Alta Floresta, no Mato Grosso. Boa tarde. Em São Paulo, 18 horas e 33 minutos. Está aqui o rapaz de Santarém. Você falou de Santarém, está o Ergos que saiu número 14 para a entrada do número 15, o Caio César. Quanto tempo que você não vai em casa, Ergos? Faz um ano e um mês que eu estou longe de casa e a gente fica batalhando. Por mais que eu faça faculdade, não tenha férias na faculdade, mas no futebol é muito difícil ter férias e a gente está no último ano de junho e precisa mostrar ainda mais para poder ter uma chance no time de cima. E o jogo? O jogo está difícil, o jogo está complicando. Eu não vi o que aconteceu no pênalti, você pode muito bem me informar. Foi pênalti. Foi pênalti. O Tariz, onde eu estava, não deu para ver, mas ele está marcando muito a favor do São Paulo. Isso eu acho que não está de acordo. Aí está o Ergos, natural de Santarém, futura capital do estado de Tapajós. O Ergos, que foi um jogador que entrou na equipe do Corinthians, que começou muito mal a Copa de São Paulo e ajeitou o meio campo, ajeitou o time do Corinthians. Hoje, infelizmente, o Ergos não fez uma boa partida e merece sair. O Corinthians tem que arriscar tudo. Pode tomar 5, 6 de São Paulo, porque vai se abrir totalmente, vai abrir uma defesa que já não era boa completa. com menos 1, você imagine. Agora, vai tentar o ataque, o Ivan mexe bem, vai, quem sabe aí, através do Caio, que é um finalizador, no meio da caneta do Tindirinho, tentar o empate. É o KT. No toque do Embu, mais um escanteio para o São Paulo cobrar aos 25. 3 para o Tricolor, 2 para o Corinthians. Nosso abraço também a Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, TV Cachoeira do Sul, Canal 11. Vitorino Freire, no Maranhão, TV Água Branca, Canal 11. Vai passar por aí o Ergos, esse número 14. Começa do Toninho. Aqui o Major Rezende, que é o responsável pelo policiamento do estádio. Quantas pessoas hoje? Nós estamos com mais de 50 mil pessoas aqui no Pacaembu, para levar em consideração a volta toda do Alambrado, está com uma fileira de 3 a 4 pessoas. isso no Campeonato Paulista normalmente não se pode admitir, porque é uma via de circulação importantíssima. Mais um aspecto, mais de 20 mil pessoas ficaram sem ver do lado de fora esse jogo. Tenho certeza que sim. Em toda a volta tive alguns problemas com referência ao grande número de torcedores que vieram e não puderam entrar. Toca Toninho no desvio do Suvinho lateral para o Pavão cobrar. 18 horas e 35 minutos sozinho ali está Pereira. Eu estou metendo a direção do Jamel e recebeu o Toninho. O Capê está aqui para tentar ajudar. Ixi! 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 Jamel Pereira na trava Toninho Carlos! Mas foi uma jogada de cinema do ataque do São Paulo, o Olivário. Que chegou pelo lado direito invertendo a posição agora. O KT foi até a linha de fundo e fez aquilo que o Ponteiro de novo o São Paulo aí. De novo o São Paulo com o Jamel e azulejou. Mas que jogada desenhada. Não é verdade, Mário? Bonita a jogada. Jogada linda, compatível com o nível do espetáculo. O São Paulo é um time muito bem organizado hoje aqui. O que eu digo e repito, aquilo que faltou o São Paulo durante toda a Copa São Paulo, hoje tem demais. A aproximação do meio campo ao ataque é fundamental. Por isso acontece em jogadas desse nível. São Paulo chegou! Oh, goleirão! Arco! Vai mudar o Corinthians de novo. Renato, o número 9, está assinando a súmula. Pereira preparou o sapato. O toque foi do Gino. O São Paulo está perdendo muita chance, hein, Pavão? Olha aí, Ricardinho. Do lado de lá não tem ninguém, mas foi cumprido demais o passe. Mesmo assim, ainda conseguiu o André. Vem chegando o São Paulo com o Jameli, com o Pereira, com o Toninho. posição é boa do número 7 do São Paulo. Antônio Carlos na marca dele. Cateta pela ponta direita. Jocado do Toninho para o Jameli e ficou na indecisão. Vai sair o Ricardinho, vai entrar o Renato. Renato, o que o técnico Ivan pediu para você? É para me preencher lá ao lado direito e dar mais assistente para o pessoal da frente que está sem assistente. O pessoal da frente está sem assistência, mas... Não poderia deixar de ser de outra forma. Não poderia deixar de ser dessa forma porque o Corinthians perde um jogador de trás. Então... Ó, ó, ó! Ih! Catê! Está fora do gol o Marcos! São Paulo está brincando com fogo, seu Mário Sérgio. Mas o Corinthians tem que agir dessa maneira. O Ivan tenta, dentro das suas possibilidades que são limitadíssimas pelo quadro que se apresenta porque ele não tem alternativa. Joga contra uma equipe mais organizada. Com um jogador a mais é quase impossível uma vitória, mas ele tenta, tenta e tenta muito. Robertinho, atrás dele o Silvinho, pode até bater se quiser no meio. Marcos de novo! A grande figura da defesa do Corinthians! Essa defesa corintiana vai consagrar o goleiro Marcos que toda hora tem que sair no pé dos atacantes do São Paulo. Fabinho Corinthians descendo com o Hermes. Jogada do Pereira. É lá e cá, um jogaço, um senhor jogo de bola! Embu! Tem ninguém para marcar, ali o Fabinho. Rogério! Jogou a sobra, olho no leite! É! Do Corinthians! Foi, 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 foi ele! Caio César, o craque da camisa número 15! Eram jogados redondos vinte e nove minutos! Confira comigo no replay! Três para o Corinthians! Três para o São Paulo! Tudo igual no Pacaembu! Lá vai ela! De novo pro meio! Ô, Oliveira Júnior! O que é que só você viu? Esse menino Caio tem estrela, ele está ajoelhado, rezando, já foi cumprimentar uma pessoa na arquibancada, ele faz o terceiro gol. Ele entrou numa partida do Corinthians, no segundo toque, ele fez o gol contra o Vasco da Gama. Entrou agora no terceiro toque do Caio, ele empurrou para as redes, muito embora o goleiro Rogério do São Paulo tivesse falhado na saída de bola. O jogador Rogério foi perfeito durante toda a competição. Toda a competição. Foi um jogador que é inquestionável pela sua categoria, frieza, e ele praticamente ressuscita o Corinthians novamente. O Corinthians com 10, dominado, batido, a torcida reage, o time vai junto com a torcida, e tudo é possível, Silvio. Tudo é possível! Três para o São Paulo! Três para o Corinthians, que joga com 10! Haja coração! Terminar empatada, teremos uma prorrogação. E aí, Oliveira? Bem, a última final entre paulistas aconteceu no ano de 88, entre o América da cidade de São José do Rio Preto e a equipe do Nacional da capital. O Nacional foi campeão. Agora, um detalhe, três a três na final da taça, eu não me recordo, viu, Silvio? Olha o Corinthians de novo chegando ali com o Marques. O Caio César está no meio da cozinha do São Paulo. É o que eu estava falando. Perde aqui, o nego vai lá e vai. Márcio, 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 Márcio esbravejava aqui e xingava todo mundo com razão. O time de São Paulo subestimou o time do Corinthians e o Corinthians, pela tradição que tem, não pode ser subestimado jamais. O lateral para o Corinthians cobrar aos 32 minutos e 15 segundos deste segundo tempo aqui do Paquete. Mas que senhor jogo! Minha nossa senhora! Trabalhou o Antônio Carlos. Está aí o Renato. Entrou no lugar do Ricardinho. Está valendo tudo isso, está valendo. Está valendo ainda, está valendo. Pode meter de pé direito aqui no buraco. Pavão. agora ele não quer brincadeira lá atrás. Depois que arrombam a porta, mete a tranca nela. Lateral para Silvinho. O corte foi perfeito pelo capitão Sérgio. lá vai o KT. Jameli. Lá vai o KT. Jameli. Toninho pelo lado direito. Foi seguro pelo Gino. Está marcada a falta contra o Corinthians. É realmente quando ela vem para cá dá um desespero danado nessa defesa do Corinthians. 33 e 15. Aparece Pereira. Veio o verde o buraco que eles deixam ali para a rapaziada chegar. André. Marca Antônio Carlos joga Robertinho. Preparou a sapatada dali. Bandeirantes. Verão Vivo 93. Nossa saudação aos amigos. Olha. Olha o lado direito. Aos amigos de Forte Iguaçu. TV Tarobá Canal 10. Jameli. Olho no lance. Do São Paulo. Foi, 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 foi. Foi ele. Jameli. O craque da camisa número 7. Quando eram jogados redondos 34 minutos. Gol. Vira comigo no replay. 4 para o São Paulo. 3 para o Corinthians. Oliveira e o Júnior. O que é que só você viu? É o dia do Jameli. É o terceiro gol dele a favor do São Paulo. Dos quatro que a equipe marcou. E não é o dia do lado esquerdo do Corinthians de defesa. porque a rapaziada que entra ali aquilo ali é uma avenida. Avenida, Parque e São Jorge. Todo mundo já entrou por ali pelo São Paulo. E o Jameli que não fez sequer um gol até hoje. Mostrando que é um jogador de decisão. Faz três no jogo de hoje. E mostrando também o São Paulo que é um time que se jogar sério. Peraí que tem negra expulso. Peraí. Tem dois expulsos parece. Vamos lá Oliveira. Liga aí. Ele está chamando ali o capitão do São Paulo. O Robertinho está mostrando o rosto do árbitro da partida. Luiz Antônio do Nascimento. E ele está chamando o jogador do Corinthians também. O número oito. O Fabinho. parece que o dez do São Paulo e o Fabinho do Corinthians os dois jogadores ou o Nelson que também está se apresentando ali. Os dois trocaram socos, pontapés e outras coisas mais. Viu Luiz? Vamos ver na imagem aí. Quem é que ele vai botar para fora? Mandou. Olha. É o Robertinho e o Fabinho. Assim é que se mostra cartão amarelo. Assim é que se mostra cartão vermelho. chama para a gente ficar sabendo quem é. Expulso o Robertinho e expulso o Fabinho, Mário Sérgio. Mas esse jogo é incrível. É emocionante porque os erros e acertos se sucedem assim de uma maneira incontrolável até. Você vê que o Rogério vai e falha e oporciona ao Corinthians o gol de empate. Quando São Paulo era superior totalmente ressuscita o Corinthians. Posteriormente o Gino tem um tiro de meta que é uma jogada sua. Ele entrega nos pés do Robertinho e proporciona também através de uma falha sua o quarto gol do São Paulo. Jogo de alternativas. É um jogo emocionante. E para a gente que participa de uma transmissão dessa se sente privilegiado. a bola vai ser a bola vai ser a partida vai ser reiniciada com a bola a chão exatamente porque o árbitro interrompeu a partida para que pudesse expulsar os dois jogadores os dois jogadores em falta 29 graus a temperatura 37 minutos redondos do segundo tempo 4 para o São Paulo 3 para o Corinthians olha o Renato a falta está marcada Daqui a pouco a gente vai ouvir o Robertinho que está muito intranquilo do lado de fora ele foi expulso o Fabinho já foi embora a falta favorece o Corinthians e o Gino o capitão da equipe corintiana bate muito forte viu seu Luiz bate muito forte bate muito bem o Gino do Corinthians ele não bate como bateu o tiro de meta ainda a pouco ele acerte não vai acertar quase todo o time do São Paulo na formação do Biombo Gino no primeiro no pé da Cajanã na direita fica o arqueiro Rogério vai para a cobrança o capitão corintiano Gino fica ali o Marques ensurriçando a vida do São Paulo vai de pé direito o capitão do Corinthians para a cobrança 37 bandeirantes serão vivo 93 tem pressa o time do São Paulo vamos mandando o nosso abraço também a Dourados do Mato Grosso do Sul TV Caioás Canal 5 Itaiatuba no Pará TV Eldorado Canal 6 Cruzeiro do Sul no Acre TV Integração Canal 12 Robertinho o que aconteceu no seu lance de expulsão com o Fabinho aconteceu foi o seguinte fui na dividida com ele ganhei a bola ganhei a bola dele né olha o São Paulo depois desse lance não pode ir que está atento o Embu ganhei a bola dele limpo ele pegou pô Robertinho está folgado pegou veio e cuspiu na minha cara entendeu peguei no revideiro veio para cima de mim o juiz chamou os dois você viu Oliveira que você é prova eu estava jogando bola aqui dentro de campo você entendeu eu só jogo bola é o que o Cerezo disse é o prazer dele jogar bola é o prazer meu jogar dentro de campo eu não apelo para violência nada sou jogador técnico pode jogar bola agora ele apelou como que ele quer chegar no time de cima cuspindo na cara dos outros e dando tapa na cara dos outros não pode não é bom exemplo se realmente o Fabinho fez isso está errado e começando é que se aprende então é chamar o Ivan tem que chamar e puxar a orelha do rapaz porque o Fabinho sabe jogar muito é tão bom quanto o Robertinho e o espetáculo perde dois jogadores de extrema capacidade técnica agora você viu que o Robertinho falou que ele não revidou aí entra aquele lance você sabe que a arbitragem ela entra na parte é mais fácil expulsar um de cada lado parte política você está entendendo que a parte demagógica toda que nós conhecemos não quer se compatibilizar com ninguém então expulsa os dois não, é evidente já tinha expulso um jogador do Corinthians agora expulsar mais um do Corinthians sozinho não fica bem então expulsamos um de cada lado que é mais fácil mandar dois do que mandar um só tendo a primeira partida que ele apita na competição e logo a decisão está muito bem ele está muito bom está saindo aí o jogador KT no São Paulo oh perdão oh Jameli Jameli número 7 autor dos 3 gols vai entrar o 22 o jogador do São Paulo já faltou aqui na relação está vendo o seu Silvio Ruiz é ele de vez em quando dá uma relação que não existe é o Douglas ou não? é o Douglas é o Douglas que já entrou e a gente já já ouviu o Jameli autor dos 3 gols olha aqui o Jameli lembra a portão? é Jameli você que é o herói dessa partida marcando 3 gols não tem herói não o time foi herói estamos lutando ainda não acabou ainda não está certo gato escaldado tem medo da água fria não acabou não estava ganhando de 2 virou desvirou virou de novo é isso aí não acabou não estamos com 40 falta uns 5 e olha aí o Caio César agora eu não estou entendendo porque que o Márcio Araújo não botou o tal de Caio nesse time de São Paulo é bom jogador o Caio porque ele tem um gol na frente Silvio e o Caio é um jogador de ataque ele ficaria num 4-3-3 ele ficaria mais ofensivo e é interessante pra ele preservar mais a sua defesa e a marcação no meio campo porque o Corinthians é só ofensivo ele não pode se abrir atrás 41 minutos e 8 segundos São Paulo vai ganhando ao Corinthians aqui no Pacaembu 4 a 3 e boa parte da torcida vai deixando as dependências do próprio da municipalidade como diria há 30 anos atrás o nosso glorioso Luciano do Vale Aldogras Catê lá embaixo do rodapé Marco saiu a bola escanteio pra equipe do São Paulo Oliveira pela avenida Parque São Jorge mais uma vez o São Paulo desceu sempre pela direita o time do São Paulo agora não tem muita pressa o Toninho devagar vai pra bola ele vai bater o escanteio o São Paulo tá na frente 4 a 3 a torcida do São Paulo que começou a fazer a festa parou de fazer a festa voltou a fazer a festa parou de fazer a festa volta agora a fazer a festa quando faltam 3 minutos Mona resposta do Gino recuperação ali do Douglas Vige Maria Vige Maria olha tem negro desmarcado do outro lado minha mãe do céu pelas barbas do profeta Oliveira será que ninguém consegue dar uma explicação falar alguma coisa pra alguém marcar no setor esquerdo de defesa do do Corinthians ou é difícil hein Silvio não tem como não tem tem que se expor eu dizia aqui anteriormente o Oliveira e o Silvio que a defesa do Corinthians completa já já não é digna de confiança imagine com menos um jogador o Embu teve que entrar fazer um quarto zagueiro o back central revezando com com o Gino e o Hermes veio pra uma posição de cabeça de área de protetor de zaga que não é a dele então ficou tudo aberto Renato marca o pavão foi na bola o pico na direção do Catê a sobra vai ficar com o Embu 4 para o São Paulo 3 para o Corinthians 43 minutos olha o Corinthians como não desiste como não desiste estourou um pau ali na arquibancada tem gente correndo pra tudo quanto é canto tomara que não tenha nada grave animinha nossa senhora o São Paulo chega Toninho aperta Douglas no meio do lado de cá Catê olho no lance na frente do Catê depois do Douglas outra vez outro herói do Corinthians Antônio Carlos Oliveira mais uma vez a zaga do Corinthians teve que trabalhar na recuperação é outro escanteio Toninho que já está cansado de bater escanteios vai deslocado mais uma vez pro levantamento de bola você vê que o Corinthians joga todo risco que agora tinham três defensores pra três atacantes é normal isso tem que jogar todo risco mesmo escanteio pro Toninho bateu o Pavão encostou aqui pra receber agora no segundo pau olha o Douglas subindo vai tentar pegar a sobra do outro lado o Pereira na frente dele o Gino faz a falta o São Paulino a arbitragem marca aos 44 minutos e 10 quatro para o São Paulo três para o Corinthians é a decisão da Copa São Paulo de futebol Júnior na Bandeirantes para todo o Brasil faltando 30 segundos pelo tempo regulamentar bem o Márcio Araújo Silvio que é o técnico do São Paulo que deve se sagrar campeão jogou três vezes a taça como jogador em 79 e duas vezes no ano de 80 já que no ano de 80 nós tivemos uma competição no início do ano e uma no final e no final de 80 ele foi vice campeão com o São Paulo como treinador essa é a sua primeira decisão muito embora tenha formado o time da Ponte Preta campeão de aspirantes em 91 mas não tenha ficado para exercer o seu trabalho vamos começar a entrar nos acréscimos deste segundo tempo vamos começar a entrar entramos agora já estamos a quatro segundos além do tempo a torcida do São Paulo vai comemorar o título da vigésima Copa São Paulo está impedido o Toninho termina ou não ele marcou impedimento todo mundo pensou que ele tivesse terminado o jogo nem pode terminar tem que ter pelo menos um ou dois minutos três minutos no máximo três minutos é um bom tamanho três minutos muita coisa pode acontecer em três minutos muita coisa acontece em três minutos São Paulo por exemplo dos seus quatrocentos e trinta e nove anos tem treze acidentes de trânsito por minuto é brincadeira rapaz prestar um pouquinho mais de atenção aí no trânsito olha você vai acompanhar daqui a pouquinho a marca do tempo para ficar bem aceso aí de bico para a corrida do Caté e a saída aqui do Marcos vai o capitão do Corinthians Gino é a todo risco mesmo Corinthians perdido por quatro perdido por dez Pavão o árbitro está começando a cercar a jogada evidentemente vai querer a bola para a sua coleção Mona Toninho na ponta esquerda a defesa do Corinthians se adiantou foi firme do lado de cá o Paulo Rancoleta um minuto e trinta e cinco além título inédito para o São Paulo esta conquista da vigésima Copa de Futebol Júnior um minuto e quarenta e cinco André tentou apertar daquele lado lá o Hermes a virada na direção do Caté a marcação do Silvinho lá vem o Corinthians que tem um cartão amarelo pode clarear do lado direito a massa não desanima Marques Marques Toninho agora vai querer dar o seu showzinho particular mas o Gino está atento olha o Gino Rogério por que que não carregou mais não veio mais pertinho não veio mais para cá estava lá o Marques 47 2 minutos e 30 além revolução do arqueiro Rogério sobra para o Embu presente dado para o Toninho ainda não deu o show dele treme de bola o São Paulo evidentemente já está com o título garantido Pereira Toninho Mona tem que ser com o pé o arqueiro Rogério calma moçada calma vai terminar termina no Pacaembu o São Paulo conquista pela primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior vitória sobre o Corinthians por 4 a 3 Oliveira Júnior do banco o Márcio Araújo está aqui e aí Marcião o que você pode dizer nesse momento da sua primeira conquista como treinador é isso aí na doçura da esportividade porque a gente trabalhou tem o mérito dos jogadores que esforçaram na esportividade e a gente tem que parabenizar também o Corinthians ao Ivan por todo o trabalho que ele fez e a gente parabeniza os jogadores que presentearam a sua torcida com mais um time o título é trabalho de tudo aquilo que vocês puderam fazer principalmente com o grupo fechado você não quis nenhuma contratação diferente de outros times que se reforçaram para a Taça de São Paulo você fechou com os jogadores que tinha nas mãos é, você sabe que nessa época parece muita gente e a gente procurou trabalhar com o pessoal valorizar e isso possibilitou que eles ficassem unidos e conseguissem o objetivo parabéns para o técnico Márcio Araújo campeão o seu primeiro título como treinador Silvio vamos continuar aí vamos entregar as taças agora se me meta aí Oliveira faz junto ao salário né meu filho agora se deve estar com a cabeça e já deu o Juarez o Juarez agora vamos lá vamos aqui vamos ouvindo os jogadores do São Paulo muita festa o Toninho tem que carregar